Três coisas que Deus te confirma hoje. Primeiro, Deus manda dizer pra você, descansa, que providência eu faço chegar nas suas mãos. Talvez você estava aí do outro lado, tão preocupado, tão inquieto por tantas coisas que você tem precisado, na verdade, e não tem alcançado. Porém, Deus manda dizer pra você, ei, vai ter providência na palma da tua mão. O Senhor irá te socorrer neste lugar, Ele dará ordens, ei, a corvos, pra chegar até você com aquilo que você precisa. A providência vem de onde você menos imagina, mas você sabe quem é que vai enviar. Você crê nessa palavra? Toma posse dessa providência? Então, declara aí, eu recebo essa palavra, eu recebo essa palavra. Se tem uma coisa que o Senhor, Ele não faz, é falhar conosco. Você tá entendendo? A Bíblia vai dizer, ei, que o homem de Deus abriu a boca e disse, já fui moço e hoje sou velho. E nunca vi o justo mendigar o pão. Deus manda dizer pra você, você não vai mendigar nada pra ninguém. Deus vai enviar, aquieta o teu coração, Deus não te chamou pra mendigar, Deus não te chamou pra viver de favores, Deus não te chamou pra estar em necessidade, Ele vai providenciar aquilo que você precisa. Levanta aí a tua mão que eu quero profetizar, algo vai chegar, sim, necessidades serão supridas neste lugar E uma coisa você verá, que é Deus cuidando de você e fazendo aquilo que você precisa te alcançar. Deus manda falar assim pro teu coração, te prepara que o melhor desta terra te darei neste lugar. Te prepara que monto mesa de banquete, onde antes era deserto, pra que tu saibas que de você e dos teus eu ainda sei cuidar. Deus manda dizer que o melhor da terra você vestirá e calçará. Quem olhou pra você com um olhar de desprezo, quem olhou pra você te diminuindo por aquilo que você não tinha, por aquilo que você não alcançava, por aquilo que você não conquistava, vai se surpreender. Porque papai manda falar pra você nesta hora. Deus manda dizer assim pro teu coração, preparo a mesa do banquete, Traga o melhor desta terra pra palma da sua mão, declara aí, eu recebo o melhor de Deus. Declara aí, eu recebo o melhor de Deus. Eu quero profetizar sobre você nesta hora, que esse tempo de necessidade vai passar. Você não vai mendigar nada pra ninguém. O melhor da terra, Deus na palma da tua mão colocará. Vai ter providência em todas as áreas da tua vida. E não é só pra você não, se você crer, declara, eu creio. Se você crer, declara, eu creio. Se você crer, declara aí nos comentários, eu creio. Não é só pra você, mas os teus também receberão. E glorificarão, sabendo de onde está vindo, do Senhor. Deus manda dizer que o melhor pra você e a tua casa, ele já preparou. Então não desista. Deus é contigo e o que você precisa, ele já providenciou. Vai chegar. Você crer, declara aí, Deus está falando comigo. Declara aí nos comentários, Deus está falando comigo. Segundo a confirmação de Deus pra tua vida aqui agora. Deus manda dizer que está renovando as tuas forças. Ele tem visto você cansado. Ele tem visto você desanimado. Por vezes entristecido, tão angustiado. Você olha e diz, Deus, eu não sei se eu vou aguentar. Porque não tenho eu mais motivação nem ânimo pra avançar. Porém, Deus manda dizer que está renovando as tuas forças físicas. Porque até no teu físico, Deus vai tocar. Te dando saúde. Tocando na tua carne, no teu sangue, nos seus ossos, nos seus nervos. Deus manda dizer pra você que ele te dá saúde. Porque você muito neste lugar ainda vai trabalhar. Recebe aí. Você muito vai conquistar e avançar. Toma posse. E Deus manda falar pra você que o teu emocional, ele também vai renovar. Ele tem visto você sobrecarregado. Porém, o Senhor fala pra você nesta hora que aquilo que tem te ferido, aquilo que na tua alma tem pesado, o Senhor vai te aliviar. Você está entendendo? O peso será tirado e o fardo leve de Jesus sobre a tua vida será posto. Porque Deus manda dizer assim pra você, ele é Deus que te renova e não te deixa parar. Você crê? Você crê? Declara aí, renova-me, Senhor. Declara, renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Deus manda dizer que também está te renovando no teu espiritual. O inferno estava pensando que a tua chama do primeiro amor ia apagar? Pois Deus manda dizer que está te reacendendo. Te prepara. As tuas últimas obras serão maiores do que as primeiras. Se o passado está cheio de testemunho e milagre, te prepara que a partir de agora, será ainda maior e melhor o que Deus vai operar na tua e através da tua vida. Neste lugar, você crê? Toma posse aí. Recebe. Terceira confirmação de Deus pra tua vida. Deus manda dizer pra você neste exato momento. Ei, olha só. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Deus fala pra você na história. Você não vai viver de história do passado. Você não vai viver de conquista antiga. Você não vai viver de milagres. Deus manda dizer que está renovando os teus milagres, as tuas vitórias. Deus está dizendo pra você que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quem olhou pra você e pensou que a tua história tinha acabado, vai se surpreender porque Deus manda dizer que está chegando um estado mais aperfeiçoado na tua vida. Está chegando uma fase melhorada. De todas as fases melhores que você já viveu, Deus manda dizer que ainda assim, uma fase melhor vai chegar. Você crê? Declara aí. Eu recebo essa palavra. Declara aí nos comentários. Eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. Deus manda dizer pro teu coração. Levanta aí a tua cabeça. Porque o que eu estou fazendo no teu segundo estado, na glória da segunda casa, é muito maior do que o que você já viveu até aqui. Vale a pena perseverar e não desistir. Avança, Deus é contigo neste lugar. Você crê? Toma posse. Recebe e entende que Deus te trouxe até aqui pra falar ao teu coração. Então, em nome do Senhor Jesus, confirma aí nos comentários com teu. Amém. Amém, queridos glórias. Deus, olha só, deixa eu orar juntamente com você. Quero unir minha fé com a sua. Mas antes de orarmos, deixa a curtida, compartilha essa mensagem com alguém, tá bom? Então, faz isso agorinha pra não esquecer. Quero apresentar a tua vida a Deus agora. Vamos orar? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar e exaltar, bem dizer o teu santo nome. Deus, eu não sei o que essa pessoa tá colocando aí nos comentários agora. Eu não sei o que ela tá te pedindo. Eu não sei o que ela tá colocando no altar. Mas eu quero unir minha fé com a fé desta pessoa agora. E quero declarar e quero profetizar que tempos melhores, dias melhores, momentos melhores irão chegar. Aquilo que ela está te pedindo e clamando, o Senhor vai realizar. Coisas tremendas vão chegar. O Senhor vai surpreender mais uma vez esta vida neste lugar. A história não acabou. Meu Deus e milagre e testemunho ainda, ainda chegarão na palma desta mão. E essa pessoa muito vai comemorar. Declare e profetizo vitórias sobre você. Você querendo uma aposta e recebe? Confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, marca três pessoas pra ouvir essa mensagem com você hoje. Fica na paz de Cristo. Amém?